Vamos lá, então. Agora está gravando, tá? Ops, caiu aqui, professor. Faz tempo que eu tinha visto ali que não estava aparecendo ali um negocinho da aula gravada. Não sei por que não perguntei antes, né? Devia ter perguntado. Devia ter perguntado, né, o vídeo? Puts, a próxima vez eu aviso. Ah, mas tudo bem, a gente volta ali. Por favor. Bom, vamos lá, então, começando... É culpa da aula, estava interessante. Tá bom. Vamos começar aqui de onde realmente é a parte inicial da aula de hoje. O que a gente falou da aula anterior, então, está tudo gravado na aula anterior. Então, só voltando a falar que a comunicação é extremamente importante, faz parte de uma forma, assim, essencial do trabalho do farmacêutico, né? Então, um dos objetivos finais que a gente tem como farmacêutico, principalmente o farmacêutico que trabalha com a área de medicamentos, claro, é o objetivo de existir o uso racional de medicamentos por parte do usuário. Então, o uso racional de medicamentos é a utilização correta, né, de forma racional dos medicamentos por parte dos usuários. Então, é o usuário que utiliza dentro da forma correta, sem erros, sem nenhum tipo de confusão, nada disso. Isso está muito ligado com alguns pontos que são de responsabilidade direta do farmacêutico. Uma das principais é, então, passar as informações corretas para o usuário quando ele for ou pegar esse medicamento numa unidade de saúde ou for adquirir numa farmácia, seja de manipulação, de dispensação, assim por diante. Então, é bastante importante a participação do farmacêutico nesse processo de dispensação, certo? Então, nesse processo de dispensação, o farmacêutico tem que estar presente. Vocês sabem o significado de dispensação, né? Nós falamos isso lá no começo. Alguém lembra? Não, acho que não. Então, dispensação, só para recordar, é a entrega de medicamentos por parte do farmacêutico com informação. Então, sempre que o farmacêutico entrega medicamentos para o usuário e passa informação, a gente chama esse processo de dispensação. Então, é importante, é fundamental a ação do farmacêutico nesse momento para contribuir, né, com o uso racional de medicamentos lá por parte do usuário. Se o farmacêutico simplesmente entregar o medicamento e não passar nenhum tipo de informação, pode ser que lá na frente o usuário utilize de forma incorreta. Então, é bastante importante que o farmacêutico faça essa parte. Nem sempre ele vai conseguir, né? É bom que isso fique claro. Às vezes, a pessoa não quer, a pessoa está com pressa, a pessoa só foi pegar o medicamento para um terceiro e não sabe nem do que se trata. Então, não é sempre, não é em 100% das vezes que nós farmacêuticos vamos conseguir abordar o usuário e passar informação para ele. Mas sempre que possível, a gente deve fazer isso, para, então, objetivar o uso racional de medicamentos. Então, é importantíssimo e é de fundamental importância que o farmacêutico faça esse processo, né, iniciando, conduzindo e concluindo esse processo de comunicação, com a certeza de que o usuário compreendeu as informações. Lembrando que as informações, né, essa comunicação, ela é composta, então, de duas partes, a parte verbal e a parte não verbal. Então, a verbal é aquela que você transmite isso na forma de palavras e não verbal é aquela parte que o seu corpo fala. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado porque existem vários livros e artigos que falam dessa questão da mensagem que, de uma forma geral, aproximadamente 50% da mensagem transmitida acontece pela linguagem corporal, 40% pela forma como as palavras são ditas e 10% são as palavras propriamente ditas. Então, para que você consiga realmente transmitir uma mensagem de forma clara, o teu corpo tem que estar falando da mesma forma que as tuas palavras e a tua boca, né, o teu corpo tem que concordar com o que você está falando da forma que você está falando. Se você está falando uma coisa e você não acredita naquilo, o teu corpo vai mostrar que você não acredita naquilo. Dependendo da forma como você fala, a pessoa vai interpretar que aquilo não tem um grau de confiança muito grande. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Principais características de um bom comunicador. Então, são várias as características que fazem um bom comunicador. professor, só uma parte aqui. Tem alguém aqui que está aqui no grupo que se julga tímido, que acha que não tem jeito para conversar com as pessoas, ou que acha que é um sofrimento conversar com as pessoas? Sim ou não? Ou todo mundo gosta de conversar? Ah, todo mundo tem que ser o lado tímido, né, professor? Depende do caso. Tem coisas que seria obrigação, que tenha que ser obrigação, daí não há o que faça, né? Não, há sim. Há sim. E eu vou contar um caso para vocês. Existe uma pessoa nesse grupo aqui que é extremamente tímida. E sou eu. Só que o que acontece com o passar do tempo e com a experiência que eu fui adquirindo nesse contato com o público, a gente vai acabando por ter uma confiança maior naquilo que a gente faz, né? E você acaba, de uma certa forma, se transformando. Então, eu sou extremamente tímido, mas quando me coloca num balcão de farmácia, ou quando me coloca na frente de um público como vocês, eu acabo me transformando, vamos dizer assim. Não é transformando, mas eu faço o meu papel. E o meu papel é esse. Então, a gente consegue, muitas vezes, por mais que você seja uma pessoa que acha que não tem muita eloquência, tudo mais, o que paga para não falar muito, você consegue se transformar, você consegue mudar. Então, falando das características... Oi? É aquela coisa, né, professor? Quando você sabe do que você... Quando você entende do que você trabalha, eu acho, assim, que qualquer tipo de timidez, alguma coisa assim, ela fica em últimos casos, né? É, fica mais fácil quando você entende. Realmente. E essa prática você vai conseguir rapidinho quando você passa a trabalhar dentro de uma área, porque você é o teu dia a dia. Então, você fica ali oito, dez horas por dia dentro daquele assunto, você acaba pegando uma confiança bastante grande bem rápido. Então, eu acho, assim, que tem gente que fala eu sou muito tímido, eu acho que não sirvo para isso. Serve, sim. Serve, sim. É só pegar algum tempinho de experiência que você já muda a forma de pensar. Sim. Né? Bom, pelo menos eu vejo assim. É, e na verdade, assim, hoje, outro fato, assim, que a gente tem que sempre tomar muito cuidado, porque o que a gente fala, às vezes, o ouvido que ouve interpreta de outra maneira também, né? Sim, tem isso também. Infelizmente, isso existe bastante, que às vezes você quer expor uma coisa, a pessoa interpreta conforme convém. Muitas vezes, acaba interpretando de uma maneira totalmente errada ou distorcida, né? Uhum. Tá, mas aí, é... Alguns desses pontos que estão colocados aqui, que são características de bom comunicador, englobam esse tipo de coisa, para evitar que isso aconteça. E uma das principais é você, é... basicamente, ser focado no... nessa parte... técnica mesmo, você não, de repente, não começar a devagar e... aí, sim, pode ser que algumas coisas passem a... a serem interpretadas de forma errada. Agora, quando você fica na questão profissional, é um pouquinho mais difícil. Vou ter que ir lá tentar abrir uma... de novo a porta, só um pouquinho. pronto. 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 Então, algumas que são chamadas das principais características de bom comunicador. A primeira delas é a clareza, né? Então, é importante que você passe uma informação da forma mais límpida, transparente, clara possível. Então, sempre a gente precisa se colocar no lugar do outro. Então, você se colocando no lugar do outro, você vai entender aquela mensagem como seria a forma mais fácil de transmitir para aquela pessoa, né? De forma que ela compreenda rapidamente e claramente aquilo que você quer falar. Então, a clareza é bastante importante. E a clareza está ligada sempre com uma pergunta. Você sempre questionar a pessoa se ela recebeu aquela informação com clareza, da mesma forma que você quis transmitir. Então, é sempre importante você deixar muito claro, né? o que você quer transmitir e você questionar a pessoa se realmente foi isso que ela entendeu. Porque, sim, pode acontecer de ela interpretar de uma outra forma. Então, para evitar que essa interpretação de outra forma venha trazer problemas futuros, você questiona sempre a pessoa para ver se realmente ela entendeu da forma como você queria passar. Outra característica bastante importante é a empatia. E é que é essa questão, né? De você se colocar no lugar do outro. Você, quando transmitir a informação, se colocar no lugar do outro imaginando a forma como ele vai receber aquilo e como que ele vai digerir aquilo. Cordialidade é outra característica bastante importante. Então, é você manifestar afeto e simpatia. assertividade, ser firme e direto sem sentir ou causar constrangimentos. Então, sempre ser assertivo, sempre ser direto. Nunca ficar dourando uma pílula, nunca ficar falando de forma cifrada e assim por diante. Ser bastante objetivo. então, seu objetivo é você simplesmente passar a informação que você quer passar sem as suas interpretações pessoais. Independente daquilo que você pensa ou deixa de pensar, a objetividade é bastante importante porque você está passando aquela informação sem nenhum cunho pessoal. Humildade é bastante importante, né? Amabilidade, você ser educado, ser cortês é extremamente importante. A acessibilidade, você não criar nenhum tipo de barreira. Ser bidirecional, que é a questão de você comunicar com você, tentar passar uma informação e ao mesmo tempo receber as informações que vêm do outro, do usuário. e ter uma baixa reatividade, se manter na zona de conforto, principalmente isso, na sua zona de conforto e manter a zona de conforto do seu usuário, de forma que o usuário fique extremamente à vontade, se sinta extremamente confiante naquilo que você está passando, se sinta à vontade com você e absorva aquela informação da melhor forma possível. Então, falando da comunicação com o paciente usuário, então aqui existem vários fatores que têm que ser levados em consideração. Então, lembrando que esse primeiro contato com o paciente, nesse primeiro contato, a gente chama, inicia o que a gente chama de relação terapêutica, ou seja, é uma relação com o objetivo de melhorar a adesão do paciente ao tratamento, aquilo que eu comentei anteriormente, né? Então, você fazer com que o paciente adira, faça adesão ao tratamento da melhor forma possível. E essa adesão muitas vezes está ligada com a forma como ele compreende o tratamento. Então, você precisa muitas vezes mostrar para ele qual que é a forma adequada para que realmente ele saiba seguir os passos. E a gente pode se utilizar de várias formas de se comunicar para fazer com que isso aconteça. então, existem vários fatores que são levados em consideração, eu vou passar rapidinho aqui, respeito mútuo, comunicação franca, empatia, honestidade, autenticidade, cooperação, sensibilidade, confiança, competência, confidência, oferecer suporte, apoio, atuar em defesa do paciente, promover a autonomia do paciente. Aqui, o que é promover a autonomia? É fazer com que ele consiga fazer tudo sozinho, sem a necessidade de mais ninguém. Então, quando você passa informação para o paciente, você passa um, faz um esquema de utilização dos medicamentos para ele, ele pode fazer a sua utilização sem a necessidade de uma terceira pessoa ajudando. Isso é bastante bom. enxergar o paciente como um todo, exercitar a paciência e a compressão, às vezes a gente precisa, colocar o paciente em primeiro lugar, isso é muito importante, porque se ele percebe que ele não está sendo o primeiro lugar, se você está, de repente, atendendo o paciente e está, ao mesmo tempo, fazendo uma outra atividade, ele vai se sentir deixado de lado e não vai absorver as informações. oferecer segurança e tranquilidade, assumir responsabilidade pelas intervenções, então, pensem o seguinte, vocês como farmacêuticos vão ser os responsáveis por tudo aquilo que vocês passarem de informação para o paciente. se de repente vocês montam um esquema de utilização de medicamentos, fazem uma tabelinha ou utilizam etiquetas com cores diferentes, seja o que for, vocês têm que assumir que essa responsabilidade dessas intervenções é de vocês. Foram vocês que sugeriram, então, a responsabilidade é de vocês. estar atento ao conforto físico e emocional do paciente e estar disposto a ser responsabilizado por todas as decisões tomadas e recomendações dadas. Então, mais uma vez, reafirmando aquilo que, a partir do momento que vocês tomam decisões, fazem recomendações de responsabilidade de vocês o que ia acontecer lá na frente. Claro, tem a responsabilidade do usuário também ele fazer a parte dele, mas essas intervenções, como a gente chama, passam a ser nossa responsabilidade. Então, falando já do que já foi falado anteriormente, ao receber o paciente, o farmacêutico deve demonstrar empatia, respeito e sensibilidade, prestando atenção à sua comunidade física e emocional e zelando pela sua privacidade. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, dentro de uma, de um ambiente farmacêutico, é, de uma forma geral, o que acontece é que as conversas acontecem no balcão. Será que esse local é o local adequado? será que essa barreira que existe do balcão não passa a ser também uma outra barreira, uma barreira até de comunicação? Então, falando em barreiras, a gente tem que perceber que existem diferentes barreiras dentro de um ambiente, dentro de uma relação, e essas barreiras podem, então, causar uma diminuição no grau de confiança do usuário em relação ao farmacêutico. Então, a gente divide essas barreiras em barreiras ambientais, né, é o próprio ambiente físico que pode criar essa primeira barreira, então, o balcão da farmácia é uma barreira, o ideal é que a gente não tivesse essa, esse balcão para fazer esse processo de comunicação. O barulho, a agitação, a falta de privacidade, você ter um outro paciente do lado, você ter uma outra pessoa do seu lado também atendendo, isso não, não é um, não são boas condições para você ter os melhores resultados. Então, essas barreiras ambientais, elas são bastante problemáticas. O ideal é que a gente tenha um ambiente separado, preferencialmente uma sala fechada, uma sala onde você possa conversar com mais tranquilidade com o usuário, ele possa contar melhor as informações, sem interferência de ninguém. Como se fosse mesmo um consultório médico. E hoje a gente já tem em alguns locais esses consultórios, são chamados consultórios farmacêuticos, onde existe essa eliminação dessas barreiras ambientais, ao mesmo tempo que se cria um ambiente mais adequado para conversação. Outro tipo de barreira são as pessoais, pessoas, né? Então, o farmacêutico, ele tem o hábito de conversar com o paciente, mas é um hábito, digamos assim, mais informal. Então, de repente, quando abordado, muitas vezes, o farmacêutico acaba respondendo a alguma questão, mas essa questão, principalmente, de você abordar um paciente e você passar a seguir as... como é que eu posso explicar para vocês? A seguir as informações e tentar resolver os problemas desse paciente, muitas vezes são barreiras do próprio farmacêutico também, né? Então, de repente, ele pode se sentir um pouco não constrangido, mas um pouco não à vontade para, de repente, começar a querer buscar informações do paciente e, sabem, né? Se sentir invasor. Então, isso é um tipo de barreira que pode acontecer também. Existem as barreiras do próprio paciente, que ele não conhece o farmacêutico ou ele conhece, mas conhece pouco e ele não sabe o que o farmacêutico pode fazer para ajudar, então, isso pode se tornar uma barreira também. Outras barreiras que podem acontecer são as administrativas, né? Relacionadas, então, com a questão do próprio estabelecimento. Pelo fato de o farmacêutico não cobrar por esse tipo de serviço, pode ficar aquela questão assim de que ele está perdendo tempo em fazer isso e, na verdade, ele não está perdendo tempo. Na verdade, ele está trazendo melhorias, né? E, muitas vezes, trazendo um aumento de tempo de vida até para os pacientes. então, a gente tem que pensar nessas questões de que está incluído no pacote, né? Chamado salário, você fazer de tudo para trazer o uso racional de medicamentos para o seu usuário. Então, a forma como você faz isso é indiferente. mas, uma coisa boa que a gente pode falar é que essa questão de remuneração específica para esse tipo de trabalho deve mudar com o passar do tempo. É bem provável, existem já alguns casos de farmacêuticos que, para fazer um acompanhamento mais prolongado de um paciente, eles acabam cobrando. então, isso está mudando. E a questão do tempo também, né? O farmacêutico muitas vezes vai achar que aquele tempo que ele gasta estudando o caso do paciente, criando algum tipo de tabelinha ou de mecanismo para ajudar o paciente a utilizar o medicamento de forma correta, pode muitas vezes achar que aquilo é uma perda de tempo, e na verdade não é. Como eu já comentei, tudo isso está dentro do pacote e tudo isso pode ser cobrado mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Em relação à mensagem que a gente passa, é importante que a gente faça um processo e esse processo tem que ser feito de uma forma digamos assim sempre deve ser feito. Quando você passar uma informação então você deve reforçar essa informação que você passou de forma oral por uma forma escrita. O ideal é que você faça isso. Então você passa a informação oral e ao mesmo tempo você entrega alguma informação escrita para o usuário. porque ele pode levar essa informação com ele e caso ele tenha dúvidas no futuro esqueceu o que foi falado tal ele tem tudo escrito ele tem tudo detalhado no papel. Então o ideal é que isso seja feito de uma forma bastante simples uma linguagem clara e bastante simples você pode se utilizar de vários formatos diferentes tem farmácias que tem folhetinhos que você pode se utilizar para determinado já tem pré-impressos muitas vezes que você pode se utilizar para determinados tipos de patologia ou pode utilizar algum tipo de não sei existem vários mecanismos diferentes utilização de tabelinhas de ilustrações de figurinhas são várias as formas que você pode utilizar para clarificar cada vez mais a informação ideal explicar cada um dos medicamentos que vai ser utilizado certificar que o paciente sabe que tudo que você está explicando está colocado nesse papel confirmar se o paciente entendeu e se ele não entendeu você deve falar tudo de novo então é um processo assim você passa oralmente escreve explica pergunta se ele entendeu se ele não entendeu você pede para ele explicar se você perceber que ele não entendeu completamente você retoma essa informação e começa tudo de novo e a gente tem que ser assim não dá para para a gente perder a paciência não ter a paciência para fazer esse tipo de coisa a gente tem que pensar sempre que a gente está auxiliando alguém a utilizar o medicamento corretamente e obter uma melhoria nos resultados e basicamente é isso a gente tem ainda para falar de comunicação entre o farmacêutico e outros profissionais da farmácia o farmacêutico e a administração mas vamos deixar lá para frente e uma coisa importante também que é bastante e vocês perceberam isso com o trabalho de vocês é o farmacêutico nas redes sociais também ele tem que ter um comportamento adequado mas isso a gente fala lá na frente perguntas professor referente a atividade lá tem que ler todo aquele artigo lá para poder resumir ele será ou dá para se concentrar tipo explicar nas suas palavras pelo que eu entendi da aula não 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 o artigo ele aborda outra coisa não é exatamente a mesma coisa não é exatamente a mesma coisa que a gente viu aqui na aula tá não nessa aula professor referente as outras aulas também como assim como é que eu vou explicar é tá é para resumir referente o artigo lá né professor isso tá então tranquilo é precisa ler inteiro precisa vocês daqui para frente vocês vão precisar muitas vezes entender como é que é o funcionamento de artigos científicos nem sempre o livro vai ser suficiente de repente vocês vão precisar de informações então é que não vocês não encontram em livros e então é é é ler artigos científicos tudo mais e é bom que vocês já comecem a a ter esse esse contato mais íntimo digamos assim com artigos tá então talvez vocês achem um pouquinho cansativo no começo mas é é importante que vocês é comecem a a a a ter um contato maior tá bom tá bom professor mais alguma dúvida não professor essa é a última aula né antes da prova isso sim sim depois não teria como fazer um peraí um de cada vez pode perguntar pode perguntar depois da prova daí vai ser segundo bimestre né sim segundo bimestre exatamente tá então o que que acontece semana que vem a gente é uma semana de provas pra vocês né e daí na outra semana a gente já começa o segundo bimestre na verdade essa parte de comunicação essa parte da postura eu já considero como sendo segundo bimestre então não precisam nem ler essa parte porque não vai cair agora então você não vai pôr na prova essa parte não essa parte não nem da aula passada nem de hoje porque eu não terminei o assunto então não dá pra perguntar uma coisa que tá pela metade ainda professor como eu entrei bem atrasado na faculdade professor será que tem como você fazer um resumão porque tipo referente ao profissional farmacêutico tipo eu não tenho muito conhecimento entendeu se por acaso cair na prova eu em si mesmo não vou ter como responder entendeu vai sim será professor vai 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 não vai ser pergunta e resposta não vai ser eu perguntar e vocês responderem vai ser diferente eu vou provavelmente então não sei se tava no comecinho da aula não tava professor não lembro se foi você que perguntou alguma coisa da prova mas provavelmente eu vou dar um eu não podia falar mas provavelmente eu vou dar deixa eu desligar aqui a gravação tá só um pouquinho tá porra sim tchau tchau